O Seu Doutor O Seu Doutor O Seu Doutor Cuidado com a saúde pública Na minha rua ninguém consegue dormir Os pernilongos que chamam de muriçotas Os seus zumbidos dá pra de longe se ouvir E a picadura dela, seu doutor Tanto arde como coça, seu doutor E a picadura dela, seu doutor Tanto arde como coça, seu doutor Poços de lamba e lixo em lugares baldios São as origens desses setos produzidos Onde há sujeiras, há micróbios, há doenças E os pernilongos saem de lá pra transmitir E a picadura dela, seu doutor Tanto arde como coça, seu doutor E a picadura dela, seu doutor Tanto arde como coça, seu doutor E a picadura dela, seu doutor Tanto arde como coça, seu doutor